O que é a União de Leiria? O que é o empate da União de Leiria? E também deu para perceber que a final também... Sempre situações perigosas. Muito, muito perigo. Marcos Soares, a bola a pingar na grande área. Atenção ali a Carlão e aí está. O gol do empate para estar numa desatenção da defesa da Académica que vê a bola pingar na grande área. É o segundo golo neste campeonato, o primeiro do Leiria. É, também o segundo golo a marcar em jornadas consecutivas o Carlão e... Carlão tem dois golos marcados até agora no campeonato. É o melhor marcador da União de Leiria. E faz o terceiro golo para a conta pessoal do Clube do Porto. Dentro de dois modelos distintos, a União comum no Los Angeles, um 4-4-2... Já ali uma situação de golo para a União de Leiria e aí está a começar com o pé direito. O desentendimento e depois a finalização do brasileiro Carlão. Bola no fundo da balinha. Cervantes, muito mexido ali. Pedro Cervantes, crescimento de pateiro. A bola a ficar ali à mercê de Carlão que faz o segundo. Aí está o segundo. O banco acabado ao mesmo poder entrar dentro das quatro linhas para festejar o segundo da equipa da Cervantes. Reclama-se ali fora do... Cá está outra vez a mesma situação. Já está rápido, três contra dois. Está a passe para as costas da defesa do Oganense. O remate da bola vai entrar e é golo! Golo da União de Leiria. Devagar, devagarinho. E aí está o treco de Carlão. A pintura do jogo do Thiago, que ainda não havia ninguém livre para perceber. E muitas vezes a pressa de se querer chegar neste caso. Ali aos pés do avançado do Oganense, que se deslumbrou. Atenção agora à falha do Bruno Mestre. Já vai Carlão. O remate e o golo! Pensem mais um erro defensivo com o Bruno Mestre a falhar a intersecção aqui no meio-campo. Exato. Que é uma falha individual indiscutível. O Oganense, aliás, no pontapé de canto, tem a grande oportunidade do jogo. Os golos sofridos, igual ao Benfica e ao Braga, só o Rio Ave tem menos de dois golos. Até agora. E agora pode ser o golo da União de Leiria e aí está. O golo... Só o Rio Ave tem menos de dois golos. Até agora. E agora pode ser o golo da União de Leiria e aí está. Silas. Estamos já dentro dos últimos dez minutos. Bem Silas a ganhar a linha de fundo. É perigosíssimo. Carlão com a oportunidade aí está. Marca. União de Leiria 2-1. Estava pela defensiva da equipa de Fernando Castro Santos a conseguir colocar a bola do lado direito da balinha. Esperemos se dá para continuar. Atenção ao Carlão. O remate de Carlão e o golo. É o golo da União de Leiria. Carlão, mais uma vez. O cara que Cássio não pode saltar sozinho ali e pôr a bola onde quiser. Alguém teria pelo menos que... O que foi? O que foi? Está na tentar? Não entendo. Álcool. isti. Estou a praia. Muito bem. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti